Original, compromisso com uma qualidade Turumada, brega, d-d-d Mãe, cãozinho E o que foi? Você quer rai? Mexendo a raba, fazendo R-ta-ta-ta-ta-ta E o que foi? Você quer rai? Mexendo a raba, fazendo R-ta-ta-ta-ta-ta-ta Vem que eu quero ver Desafio que te chama pra você mexer Esse beat que toca você, sobe e desce Ela gostou Vamos meter o louco Bem livre, leve e solto No rolê pra todo mundo ver Seu bumbum mexer E o que foi? Você quer rai? Você quer rai? Mexendo a raba, fazendo R-ta-ta-ta-ta-ta E o que foi? E o que foi? Você quer rai? Você quer rai? Mexendo a raba, fazendo R-ta-ta-ta-ta-ta-ta Chapa Doggy's Ball E o que foi? Você quer rai? Mexendo a raba, fazendo R-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Bombo Ei, popô, popô, Buda Bombo Ei, popô, popô, Buda Ei, popô, popô, Buda Bombo